Nas primeiras horas da manhã de hoje, policiais da terceira delegacia do bairro Vermelha, zona sul da capital, tiraram de circulação um dos elementos mais procurados nos últimos meses aqui na capital, principalmente na região da Prainha e São Pedro. Ele é arrombador, a especialidade é levar portas, grades, janelas, enfim, há muito tempo ele estava sendo investigado. Correto, a especialidade dele é ele arranca as portas, gradeado, janela, tira os bocais das residências, foi pego com a chave mincha e na madrugada, por volta das 5 horas da manhã de hoje, a equipe do terceiro distrito, o plantão, foi acionado, foi feita a diligência e foi plagado com a porta no ombro. A porta se encontra na delegacia e o resto do material aqui na central, que ele já foi autuado em flagrante. É um indivíduo já reincidente em prática de delito e muitas denúncias em cima do Daniel e graças a Deus a nossa equipe na madrugada de hoje prender ele mais uma vez. Como você disse, Marvosa, o Daniel é bastante conhecido já da polícia e várias vítimas compareciam durante o dia no DP exatamente para comunicar e os modos operantes são os mesmos, né? Correto, ele é especialista em arrancar a porta. Ele arranca a porta e deixa o pessoal quando acorda de manhã, as portas não tem porta. Não sei qual é a facilidade que ele tem, mas graças a Deus, nós pedimos a compreensão da justiça que segure esse indivíduo no dia portário das grades. Tá certo, obrigado então Barbosa, a equipe da terceira delegacia, eles estão aqui exatamente na central de flagrantes, ele já está sendo ouvido agora por um dos delegados de plantão aqui e a polícia acredita que muitos objetos, muitas coisas irão aparecer porque ele tem inclusive um local que ele esconde e age livremente, estava agindo livremente, principalmente como disse, na área da Vermelha e também Prainha e bairro São Pedro. Ele, portanto, foi preso e está sendo entregue mais uma vez aqui na central, já puxou presídio e com certeza deverá voltar nas próximas horas para uma unidade prisional aqui do estado.